Eu continuo sem a minha maquiadora, que até amanhã ela já esteja aí. E como eu tenho uma outra live hoje, eu tenho que fazer maquiagem hoje. Mas vamos ver o exercício de plano inclinado. O problema de plano inclinado, eu tenho alguns outros conceitos para trabalhar. Que é o conceito de ângulo, a parte de ângulos alternos internos, colaterais. Duas retas cortadas por uma transversal, parte de triângulo. Então é um pouquinho mais complexo, então vamos detalhar bem ele aqui. Beleza? Vamos dar o problema de hoje. Plano inclinado. Não tem força nenhuma nele aqui. É somente realmente o bloco descendo o plano inclinado, sem muita logística. O próximo, não. O que nós iremos fazer na quinta-feira, não. Ele já vai ter uma força de puxa ali para cima. Aí piora muito a situação nossa. Mas esse ainda não. Feito isso, vamos ao problema. Primeiro é fazer o diagrama de força. Nós já fizemos ele aqui na última aula, mas de qualquer forma, vou fazer ele aqui dentro do meu exemplo. Eu tenho aqui para baixo a minha força peso. Beleza? Ao normal, o plano aqui eu tenho a força normal. Beleza? E a tendência desse bloco é o quê? Descer. Então, o contrário a essa tendência de movimento, eu tenho a força de atrito. E é esse o nosso diagrama aqui. Beleza? Só isso. Pode ser que eu tenha um ângulo, vou mexer um ângulo θ aqui. A gente vai precisar saber aonde está esse ângulo θ aqui para decompor as minhas forças aqui. Feito isso, a gente vai escrever na segunda lei de Newton. Não é? A gente escreve a nossa segunda lei de Newton. E ela tem que ter segunda lei, segunda lei. Nela, tem que ter o quê? Tem que ter todas as forças que compõem o nosso diagrama de força. O quê? É, 3, 3, 5. João, cancela o fã aí, pessoal. Tem alguém brigando ali. Se brigar, eu abro o áudio. Eu gravo ali, está gravando a aula. Depois eu boto na internet. Então, vamos escrever a segunda lei da forma vetorial. Eu tenho 3 forças no meu diagrama. Eu tenho que ter 3 forças somadas no vetorial. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho peso mais a normal mais a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa aqui é a nossa segunda lei de Newton, a forma vetorial. Beleza? Agora, nesse caso aqui, a gente vai indicar um eixo de coordenada que a gente vai trabalhar com ele. Então, vamos indicar o eixo. X, Y. Ah, pessoal, por que você não botou o eixo igual a gente faz? Y, X. Sem problema. Só que em vez de decompor, nesse caso aqui, eu tenho a normal no eixo, o atrito no eixo. Só o peso que eu vou ter que decompor. Ah, mas eu sou um aluno muito estranho. Eu sou estrelinha. Aí vai a estrelinha. Então, boto o eixo aqui na direção do peso e encontro os ângulos aqui e decomponho a normal e a força de atrito. Tem problema? Não. Não, não tem problema. Só vai dar mais trabalho. Mas não tem problema, não. Cada um que tem cada um. Oi? Decompondo o peso em cosseno e seno, aí tu tá decompondo fat e força normal? Não, o fat e a normal eu não decomponho. Porque repara que o fat e a normal, ela já tá no meu eixo. Repara que a normal tá no meu eixo. Então, eu não tenho que decompor. O fat tá no X. É negativo a X, mas tá no eixo também. Mas o peso, ele tá inclinado, ó. Olha aqui. Então, eu vou ter que decompor o peso. Aí vai ser o cosseno e o seno. Vamos ver esse negócio aqui. Quer ver? Eu vou reescrever e já vou botar o eixo aqui dentro. Um segundo. O que se eu fizer isso aqui? Fiz aqui. Vamos lá. Tá aqui já. Então, vamos reescrever isso aqui. Tá assim, mais ou menos. Vê se eu não sei compreender aí. Esse aqui é o nosso problema. Ó. Sim. Ó o problema daqui. Certo? Agora eu tô colocando o meu eixo lá do problema. Voalá. Beleza? Beleza. Então, aqui eu tenho o eixo X. E o eixo Y. Eu acabei com a tinta da caneta da silância. Eu vou ouvir depois. Mas... X e Y. Beleza? O meu... Essa minha retinha aqui, ó. Essa minha reta aqui. Ela nada mais é que o quê? Que é a direção da minha força peso. Não é? Pra baixo. Né? Direção vertical. Essa aqui é a direção da minha força peso. E é quem eu vou ter que decompô-la em X e em Y. Decompô-la. Nossa. Não sei. Nem que eu vou ter que decompô-la em X e Y aqui. Beleza? O nosso maior problema nesse trabalho aqui, nesse problema, é você encontrar cadê esse eixo aqui? Porque geralmente eles te dão esse ângulo. Cadê esse ângulo? E pra eu decompor força peso, eu tenho que saber cadê esse ângulo aqui. Porque ou ele é aqui, ou é aqui. Porque a minha força peso tá aqui. Eu tenho que projetar ele em X e Y. A minha... O que eu tenho que saber aqui é o quê? Se o meu teta, ele é aqui, ou se o meu teta, ele é aqui. Se o teta for 45, todo mundo sabe que não tem problema. Não dá problema. Mas, se o teta não for 45, eu vou ter que decompor realmente aí. Beleza? João, abre de novo o áudio aí, vai. Não escutei. Eu tirei o áudio na hora. Fala aí. Eu fiquei falando aqui sozinho. João, te perguntar. A gente pode afirmar que essa reta é uma bissetriz? Dá. Se o meu ângulo for 45, sim. Caso contrário, não. A bissetriz... Beleza. Primeiro tem que provar, então. Isso. Então, se for 45, beleza. Se não for, pode não. Mas, para afirmar isso, a gente tem que primeiro achar 45, né? Ou ele te dá o 45 ali. Porque, geralmente, ele vai te dar esse ângulo teta aqui, cara. Ele vai ter que indicar qual o ângulo de inclinação com o plano. 30, 45, 60 ou qualquer outro valor, né? É, eu não sei. Eu posso ter qualquer valor aqui. De 0 a 90. Qualquer valor. Isso nesse plano aqui. Eu posso inventar valores aqui. Indefinidamente. Beleza? Só uma dica aqui. Eu estou fazendo um curso hoje à tarde. É a semana toda à tarde, matemática. E ele é pelo Zoom. Para não ter problema, negócio de áudio, gente. O que você faz? Clica em cima da minha... Lá em cima. Se você olhar aqui, tem uma tela, né? Tem a tela. E em cima, dependendo... Tem um negocinho escrito. Galeria. Galerview. Ou, quando eu posso mudar, speakerview. A galeria, aparece todo mundo. Speakerview. Quem está falando. O que você faz? Clica com o botão direito em cima de quem está falando. De quem você quer. Beleza? E coloca aí... E coloca aí... Como eu estou aqui, é diferente. Espera aí. É eu que estou falando. Oping, vídeo. É o PIN, vídeo. O PIN, vídeo. O PIN, vídeo. Bota aí. Mas... Porque independente... Só você fala. Bota em cima da tela. Porque independente de alguém falar, não sai minha tela. Entendi. Beleza? Botei aqui. Aí, para falar à vontade, discutir à vontade, que minha tela continue aqui. Beleza? Se não colocar isso, toda hora que alguém falar, vai para a pessoa. Então, vamos lá. Então, eu tenho isso aqui. Essa é a minha condição. Então, eu tenho aqui o meu ângulo teta. Aqui, embaixo, eu tenho 90 graus. Poxa, isso eu sei porque a minha reta é perpendicular ao plano. Ela é na direção vertical. E aqui, eu tenho o ângulo alfa. Basta saber se esse ângulo alfa é igual ao teta ou não. De cara aqui, eu tiro que meu teta mais meu ângulo alfa são complementares. Por isso, eu tenho 90 aqui. E a soma dos ângulos inteiros do triângulo é 180. Teta mais alfa é 90. Beleza? Mole, mole, né? Agora, olha aqui. Olha aqui. Nesse triângulo maior, nesse triângulo maior, eu tenho o ângulo teta. Esse ângulo teta aqui é o mesmo. Tanto para o triângulo maior quanto para o triângulo menor aqui. Eu tenho aqui 90 graus também. Então, repara. Olha a semelhança de triângulo aqui. Eu tenho aqui teta. Esse teta, ele é referente a quem? Referente tanto a esse triângulo quanto a esse triângulo. Ou seja, se aqui é teta, e eu tenho tanto desse triângulo quanto esse triângulo, esses dois aqui são 90 graus, só me resta que essa aqui vale alfa. Não é? Porque eu tenho a seguinte situação aqui. Eu tenho aqui, olha. Eu tenho isso aqui. Eu tenho esse triângulo menor. E tenho esse triângulo maior aqui. O teta, ele é tanto desse menor quanto desse maior aqui. Se a gente define que esse aqui é alfa, eu vou vincar o meu desenho agora, e vou olhar. Poxa, se esse aqui é alfa, esse aqui tem um valor. Que a princípio eu não sei o que é. Poxa, mas se aqui é alfa, e eu sei que alfa mais teta vale 90, e isso aqui meu é 90 graus, e isso me dá quem? Que esse meu teta é quem? Esse teta aqui. Beleza? Uma outra coisa, uma outra forma de visualizar isso aqui é o seguinte. Eu tenho duas retas aqui. Reta aqui e reta aqui. Vamos chamar isso aqui de reta R1 e essa reta R2. Essa que está cortando aqui, eu vou chamar de reta T qualquer. Isso aqui é chamado de duas retas cortadas por uma transversal. Olha aqui. Reta R1, reta R2 e a minha transversal aqui. Isso aqui me dá o quê? Me dá aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse. Esse é o oposto pelo vértice. Se eu tenho a situação de duas retas por uma transversal, esse ângulo aqui é igual a esse também. Beleza? E, consequentemente, esse ângulo aqui é igual a esse e esse ângulo aqui é igual a esse. Isso aqui é chamado de duas retas cortadas por uma transversal. Duas retas. Duas retas. cortadas. Transversal. Beleza? Disso tudo aqui a gente conclui que o nosso ângulo θ é esse ângulo aqui. Então, voltando ao meu desenho, ao meu problema, tem um debaixo do outro aqui. Não vai dar muito não. Espera aí. João. Oi. Isso já seria o suficiente para provar que o ângulo vale 45? Não. Não. Se o ângulo θ mais o α vale 90, eu posso ter um θ que vale 30 e um α que vale 60. Pode ser valores diferentes, né? Pode. 50, 40, 20, 70, sem problema. Beleza? Não guarda esse negócio de ângulo. Beleza. Só se ele falar mesmo, cara. Beleza? Ou seja, então eu tenho aqui, ó. Olha o meu eixo. Então eu vou botar aqui. Vou colocar aqui a minha força peso para baixo. essa minha força peso aqui. Ela vai ter uma componente em x. Vou chamar de p de x. E vai ter uma componente em y. Que eu vou chamar de p de y. Beleza? E agora, de acordo com o meu desenho, de acordo com a minha orientação x e y. E de acordo com a minha segunda lei de Newton, eu vou reescrever essa segunda lei de Newton em conformidade com o meu eixo. Beleza? Então vamos reescrever. Reescrever. A segunda lei. Como é que vai reescrever a segunda lei? Olhando aqui, vamos primeiro com o eixo x. Eixo x, eu vou ter aqui, eixo x, eu vou ter a força de atrito, não é? Ela está negativa para a força de atrito. E positiva ao meu eixo x, eu tenho o meu p de x, olha lá, olha lá. p de x positiva e p de y e p de fat negativo. Beleza? Então eu tenho o p de x positivo e o meu fat negativo. Então o p de x nos fat é igual a massa vezes a aceleração. No eixo y, a gente vai olhar o eixo y aqui agora. o eixo x eu tenho o que? Eu tenho a normal positiva e tem uma componente do peso que é o meu p de y negativo. Não é? Então eu tenho a normal positivo e o p de y negativo. no eixo y. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Feito isso, eu vou ter que resolver isso aqui agora. Não é? Tem movimento no eixo y aqui? Não. Esse bloco vai descer deslizando a minha plataforma, a minha rampa aqui. Não vai voar, não vai aparecer em uma força oculta aqui, em uma sombração, em uma órbine, que puxe isso para o eixo y. Então, o meu movimento no eixo y, isso aqui, a minha aceleração em y é zero. Isso aqui vale zero. Consequentemente, a minha normal é igual a quem? Ao p de y. Beleza? Então, resolvendo a minha equação por eixo x, eu vou ter que a minha aceleração é o quê? p de x menos o fat dividido pela massa. Tá? Então, p de x o fat em mi vezes a normal dividido por massa. massa mais a minha normal vai ser p de x menos mi. A minha normal é igual a p de y dividido pela massa. Opa! Encontrei a minha equação por aceleração desse bloco. Só que eu não sei nem quem é p de x e nem quem é p de y. Não é? Então, vamos encontrar o p de x e o p de y. vou dar um desenho aqui. X e y. O p... O p... O p... e aí e aí e aí e aí e aí já perdi x acompanha oi 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 quando você for achar aceleração você pegou x lá px menos fat e passou m para baixo né dividindo né no caso e no próximo você fez o que aí tem aqui px menos mi vezes n sobre m o que que você fez aqui para chegar aqui nesse caso aqui px o x eu entendi depois você passou para o outro ali tá px menos mi vezes n sobre m isso aqui você não entendeu o que você fez aí para chegar isso aqui você não entendeu isso aqui é equação da força de atrito o fat é mi vezes normal é equação da força de atrito ah você só só montou a equação pronto sim beleza aí depois a minha normal é igual ao p de y aqui ó então joguei esse p t igual a massa vezes gravidade agora eu vou ter que achar o p o p o p o p de x e p y né sim o que você tá fazendo aqui agora então eu vou voltar aqui peraí a gente ó esse aqui são meus eixos x e y aqui é meu teta a gente já viu que aqui é o teta não é? x e y aqui é meu teta se aqui é o teta eu vou ter aqui no eixo x uma projeção desse vetor aqui esse aqui é o vetor p não é? eu vou ter aqui um p de x e aqui um p de y a gente sabe que tá careca de saber que poxa o o vetor a composição de vetor ele é o vetor vezes o cosseno vezes o seno então o meu p de x ele é o que? p alguma coisa o meu p de y é p outra coisa o negócio é saber se é cosseno ou se é seno poxa o p de x ele tá ele tá formando ele tá com o meu ângulo ou ele tá sem o meu ângulo aqui? o p de x ele tá sem não é? o p de y então o meu p de x tá sem então o p de x tá sem o meu ângulo então ele é sem o meu ângulo o p de y é claro que seria cosseno mas o p de y ele tá com repara que o p de y tá aqui e com ele tá no ângulo então ele é cosseno E ainda A gente sabe que o peso É massa vezes Gravidade Então eu vou substituir tudo isso aqui agora Na minha equação A minha equação fica Essa minha equação está como? A aceleração É igual A P de X Menos I P de Y sobre M A gente acabou de achar Acabou de achar isso aqui O meu P de X É P seno Então vem cá P Seno teta Menos I P Cosseno teta Sobre M P Cosseno teta Sobre M Tá? Substituindo aqui Substituindo aqui Peraí Deixa eu sentar a folha aqui Aqui Eu vou ter Minha aceleração É igual a P É massa Vezes gravidade Vezes seno Do teta Menos Mi Vezes o P Que é massa Vezes gravidade Vezes cosseno do teta Dividido por M Quando eu olho aqui Eu reparo Que o meu M É um termo comum Isola o M Né, João? Então, oi? Isola o M, né? É isso aí Vou colocar o M Vezes em cima Vai ficar Ah, tá É minha evidência G Seno teta Menos Mi G Mi Cosseno teta Tudo isso dividido por M Por M Poxa Consequentemente aqui O que acontece? Ou seja A minha aceleração Nesse caso aqui É G Seno Seno teta Menos Mi G Cosseno teta Olha que bonitinho O que é um resultado interessante Para a gente Porque O negócio que está sendo É Que está aprendendo Isso aqui tudo aqui agora É a minha força de atrito Por que? Por que a massa sumiu aí? Poxa, gente Vocês sabem que a massa Ela vai depender Nesse caso aqui Depende porque tem atrito Então vai ter a normal ali E eu vou ter um atrito Mas se eu não tenho atrito Depende da aceleração Não depende da massa Não é? Então fica Interessante Nesse caso Nem tem a massa aqui Mas tem Essa componente Da força de atrito Olha que bonita Oi, João Oi E um exercício Por exemplo Que eu já fiz Lá em cima Você Eu posso substituir Já desde Do começo Eu tenho que explicar Fazer Passo a passo Assim Por exemplo O P de X É igual a massa Mesmo de gravidade Eu já posso substituir Lá em cima, né? Não Se você souber Você pode substituir O que eu gosto De que todo mundo faça É o seguinte Fez a questão Fez o diagrama Cara Montou o diagrama De força Sim E montou Segundo a lei Cara Com a manha Que você for pegando Com a prática Que você for pegando Já pode substituir As duas Já acho O ar Já substitui Já acho Pronto Mas é prática É prática Eu tô fazendo É porque Eu fiz bastante Aí eu já Quando tu tá explicando Genericamente Eu tô conseguindo Acompanhar Por causa disso É, ué Quanto mais fizer Melhor E gente Depois de ter isso aqui A gente vai fazer Alguns problemas Com o número Já na semana que vem Depois a gente vai Fazer alguns problemas De estática Que é o que é muito Importante pra vocês É Principalmente Pensando em engenharia civil Da disciplina de mecânica Teoria de estrutura Resmate Isso é muito importante Pra vocês Então Vocês vão ver Cara Que Montar o diagrama De força E decompor Força Se vocês saírem Aqui da física 1 Sabendo Montar o diagrama E decompor Força Em XY Cara Vai ficar Tranquilão A teoria E a mecânica Por mais Que eu Quando eu chegar Lá no quinto período A gente vai fazer Uma revisão De estática Também Que vocês Tá Mas cara Mesmo assim Saia Daqui Bem Fazendo bem A parte De segunda lei De novo Tranquilo A primeira Terceira É a aplicabilidade Você é mais teórica Mas a segunda lei E principalmente Ela estática Ou seja Quando o somatório De força Em XY É zero Você tem que saber Muito bem De cabo a rato Beleza? Tem que estudar Deposição de vetores Cara É Tem que estudar Tem que estudar Eu estava Pronto Falando fora a parte Além do exercício Tem que estudar Decomposição de vetores Ah Decomposição de vetores Você vai ver O curso inteiro Então Acaba sendo Meio que natural Você olhar E decompor já Não vai ter Ah tá Entendi Não vai ter Poder rolar não Mas cara É Não deixem Cara Esse período Que a gente está passando De quarentena Desenvolvimento De Como alguns alunos Estão falando De facilidade Do conteúdo Passar Semestre Amolecer Vocês não Porque O aluno Que vai amolecer Agora Pelo menos Em física 1 Também Em cálculo 1 Vai ser aquele aluno Que vai passar Empurrado agora E vai agarrar Em mecânica Vai agarrar Em teoria Vai agarrar Em resmata Vai agarrar Em cálculo 2 3 Edo Vai agarrar Em álgebra Rapaz Então Não se engane Não cara Por favor Estude 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 Eu estou estudando Eu estou fazendo Um curso à tarde De matemática De estudo fundamental Vai que dele Gostou É de estudar Cara Não tem isso A gente nasceu Pobre e feio Ainda mais Da aula da engenharia Nasceu pobre e feio Cobre nem tanto Mas feio com certeza Então cara Você tem que estudar mesmo O pior é que Um nasce pobre Feio E depois de velho Fica corno Vira corno Aí piora muito a situação Então gente Tome cuidado Tá Pelo menos Com estudo Eu sei que com chifre Não tem como A gente acaba tomando Sem saber Mas enfim Essa foi a minha dica De hoje Tá Mantenha o chifre escondido Mais dúvidas? Se não Tranquilo Vamos ao final de semana E até amanhã Amanhã é quinta Mas não Até quinta-feira Beleza? Falou João Beleza Um grande abraço O grupo lá Tirando dúvidas Se a gente precisar de alguma coisa E Bruno Me manda lá dúvida Valeu 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 João Valeu Valeu